E aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal Next Games, eu sou o Onyx, e no vídeo de hoje a gente segue com jogos que valem a pena na tape 38. Esse aqui eu separei mais alguns jogos aí para PC fraco. Espero que você goste, não esquece de avaliar e bora começar. Call of Duty Modern Warfare 2, também conhecido como Modern Warfare 2 ou MW2. É um jogo de tiro em primeira pessoa, desenvolvido pela Infinity Ward e distribuído pela Activision para as plataformas de Microsoft Windows, Playstation 3 e Xbox 360. Anunciado oficialmente em 11 de fevereiro de 2009, foi lançado mundialmente em 10 de novembro de 2009. É o sexto lançamento relacionado à série Call of Duty, sendo uma sequência direta de Call of Duty 4 Modern Warfare, trazendo uma continuação da história desenvolvida em seu predecessor. O jogo é situado 5 anos após os eventos em Call of Duty 4. O modo campanha é dividido entre o grupo contraterrorista multinacional Task Force 141, que tem a missão de eliminar o ultranacionalista Vladimir Makarov, e uma tropa de Rangers, com a tarefa de defender os Estados Unidos de uma invasão russa. Entre os cenários do jogo estão o Afeganistão, o Rio de Janeiro, a Sibéria e o Washington DC. Cada missão apresenta uma série de objetivos que são mostrados na tela do jogo, determinando a direção e a distância de tais objetivos. A tarefa varia em cada missão, como o jogador alcançar um determinado checkpoint, eliminar inimigos em locais específicos, permanecer em um local para defender um objetivo, ou plantar cargas explosivas em instalações inimigas. O jogador é acompanhado por tropas aliadas, que não podem receber ordens. Laptops, que contém dados de inteligência inimiga, aparecem durante as fases, e devem ser coletados para ativar diversos extras no jogo. O mundo é um homem de ação, vai olhar e perguntar, como ele veio para isso. Ele tem um contato real. Não tem um olhar no interior? Ele foi silêncio. O reacho está se espalhando. Isso só pode acabar de uma forma. Você pode me destruir. Mas o espírito vai finalmente virar para você. Ah! Próximo game da lista, Crysis 2. É um jogo eletrônico de tiro em primeira pessoa, lançado em 22 de março de 2011. Desenvolvido pela Crytek e distribuído pela Electronic Arts, com a história redigida por Richard Morgan e disponível para as plataformas Microsoft Windows, Xbox 360 e Playstation 3. É a sequência para o jogo Crysis, lançado em 2007. A história do jogo é que há três anos, militares vestidos com uma nanosuita de última geração impediram o que parecia ser o início de uma invasão alienígena. Mas, recentemente, nos Estados Unidos, desastres naturais começaram a acontecer como pragas. E há poucos dias, um vírus de força destrutiva está corroendo as pessoas da ilha de Manhattan, em Nova Iorque. Os militares enviados para lá estão sendo incrivelmente violentos. E eles não estão sabendo lidar com o pior, a verdadeira invasão alienígena que não vem somente do espaço, mas também de dentro do próprio planeta Terra. O único capaz de impedir tudo isso é Prophet, que sofre os efeitos do vírus e é obrigado a passar sua nanosuita para um fuzileiro da marinha que se encontrava quase morto. Após isso, ele se mata para evitar a contaminação total de seu corpo pelo vírus. Armado com a última nanosuita existente, Alcatraz enfrentará militares corruptos e alienígenas poderosíssimos para defender o que sobrou da Nova Iorque. Nanosuita é uma armadura de batalha extremamente versátil e poderosa, originalmente desenvolvida na intenção de permitir que os seres humanos possam operar em ambientes nucleares, que de outra forma são potencialmente letários. E aí, vamos lá. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?